Direto ao assunto com José Neumann e Pinto Às 5h32 Hoje é claro que eu vou comentar Donald Trump vs Hillary Clinton É claro E aí eu liguei para o meu amigo Zuzo, Homem de Melo E perguntei para ele Qual é o gospel que eu ponho para pedir a Deus para salvar a América? Aí ele disse, se você escolhe um lento ou um ritmado Falei o ritmado Ele falou Didn't it rain? Não choveu? O Merrêa Jackson Ele viu o Merrêa Jackson cantar esse gospel Numa igreja batista Lá nos Estados Unidos Você vê que o Neumann ele faz uma pesquisa musical Então ele vem aqui nesse estúdio preparadíssimo Tudo bem Neumann? Essa música é o máximo Aliás, Merrêa Jackson The greatest gospel singer in the world A melhor cantora de gospel do mundo Olha que rainha absoluta Bom, vamos então começar aqui Boa tarde, Camila Tulinski Boa tarde Boa tarde, Luiz Fernando Vassalo Boa tarde, ó Que está aprendendo aqui a letra da Merrêa para tocar no grupo dele Boa tarde, Vitor Reis Aquele que cumpre as leis Vamos então começar com o Donald Trump? Bora lá Tem uma noite inteira para me ouvir aí? Eu tenho Vamos, vamos Vamos lá Donald Trump Fez todas as baixarias possíveis e impossíveis E aí na hora que ele ganha a eleição Ele faz um discurso contando Para começar Que a secretária Hillary Clinton Olha como ele tratou Secretary Hillary Clinton Telefonou para ele para cumprimentar pela vitória Ao começar o seu discurso de vitória Com essa afirmação Você pode pensar que Ou ele quis Espezinhar a adversária Ou ele quis Dar um monte de gostoso Na verdade eu acho que é um sinal De que ele aceita agora as regras Que alguns consideram hipócritas Do establishment americano No Conexão Hoje O Godoy Contou uma história do George Bush Que quando ganhou a eleição E tomou posse Confessou a um amigo Que não tinha O cargo não tinha Aquele poder todo Que ele pensava que tinha Na campanha o sujeito se empolga Mas aí depois Adiante da realidade Ele tem As Checks and balances Que são as pressões e contrapressões Os pesos e contrapesos É muito difícil traduzir essa expressão do inglês Estabelecidos na primeira constituição Dos pais fundadores Bom Esses cheques and balances Começam por Motski Ou seja, o poder dividido A república com três poderes O legislativo, o executivo e o judiciário E o presidente começa tolhido pelas leis Depois há uma diferença fundamental Da democracia americana Da nossa A democracia americana acontece todo dia Tem eleição toda hora Para tudo E sobretudo Há o constrangimento Das atitudes presidenciais Pelas conveniências sociais Que eu chamo aqui de Establishment Tudo que o cerca Então é Ao chamar a Hillary de secretária Na hora que ela abriu O seu discurso de vitória De madrugada O Trump Já disse o seguinte Quem está falando agora Que o presidente eleito Eu sei Que eu estou Singido pelo establishment Isso não é mal Camila Isso significa Que dificilmente Ele fará o muro Que dificilmente Ele romperá com a China Muito embora Que eu não posso apostar nisso Porque isso aí Acontece no dia a dia E ele representa Uma força grande Que é a vitória Na eleição Com o voto direto Do eleitor Eleição indireta Mas o voto é direto É a forma Que os americanos Descobriram De transferir O poder Dos estados Estados Unidos É uma confederação De estados De verdade O Brasil É uma confederação De estados Imitada Dos Estados Unidos Então é natural Que no calor Da refrega Os adversários Se xinguem Se insultem Etc Agora Terminou A batalha É o seguinte O que é que O que é que A Dilma fez Desqualificou O adversário O que é que O Trump fez Qualificou O adversário E a disputa Na hora Que ele elogia Ele elogiou Ele ali no discurso Para a surpresa De todo mundo Ele está dizendo Passando a seguinte Mensagem Agora eu sei Que sou presidente Eleito E vou entrar Na regra Do jogo Do establishment Porque Como ele disse No discurso Ele é presidente De todos os americanos Além do mais Ele é inteligente Porque se ele Desqualifica O adversário Ele se desqualifica Quanto mais Ele qualifica O adversário E a disputa Mais qualificado Ele será Porque ele Venceu a disputa Então é Isso aí não é Uma nobreza De um vencedor É uma esperteza Está certo? É estratégico Também Segundo Aí eu vi A Resposta De Healy O discurso Da derrota De Healy Que foi por volta De duas E pouco da tarde E ela disse o seguinte Eu resumi aqui Duas frasezinhas Donald Trump Será Nosso presidente E devemos-lhe Uma mente Aberta E a Oportunidade Que ele Tem De liderar Espero Que seja Um Presidente Bem Sucedido Para todos Os americanos Bom Aí Eu Tive a felicidade A sorte E a honra De ouvir A minha parceira Camila Tulinski Entrevistar Uma das mentes Mais brilhantes Com quem eu tive A oportunidade De conversar Na vida O psicanalista E psicólogo Jacob Pinheiro Goldberg É Uma entrevista Imperdível É uma entrevista De alto nível E eu não estou dizendo isso Porque em muitas Argumentos Ele repete Que ele não ouviu Meus argumentos No comentário Que eu fiz de manhã Com Ayssenbach Com a Alessandra Romano No Estadão No Ar É claro Que ele diz isso Todos os argumentos Que ele usa Tem Legitimidade científica Ao contrário Dos meus Que são Comentários De um profissional Do jornalismo Com muito pouca Experiência Em política Nacional Mas Bastante Experiência Em política Nacional E com Um bom Conhecimento Da alma Humana É Bom Comecemos Então A citar Como eu Resumi Aquele estilo Em que o William Wack Usa para resumir O que dizem Os seus entrevistados No programa Painel Eu vou Tentar resumir Ao meu jeito O Lúcido E sensato E muito claro O depoimento Da entrevista Do professor Jacob Pinheiro Goldberg A Camila Tulinski Nossa brilhante Companheira de trabalho Aqui Então Espicaçado Pela Camila Ele É Diz que A Hillary Ela Tem uma imagem Pasteurizada É uma personagem É Muito Idealizada Pelos ideólogos Da centro-esquerda Agora No conhecimento Que o Goldberg Tem Da alma Humana Ele descreve Que ela Tem uma Gestalt Uma maneira De se comportar Que revela Uma certa Essa nobreza Ele até Comparou Com os Quatro centões De São Paulo É Uma nobreza Que é uma nobreza Ali Nem tanto Do Arkansas Que é o estado De onde eles vêm Mas uma nobreza Ali da Nova Inglaterra Aquela nobreza Dos descendentes Dos pais fundadores De Macha Sutras Da Nova Inglaterra New England Em geral Essa nobreza Eu chamei Hoje de manhã Eu usei Hoje de manhã Uma expressão Francesa Que é Ramply De sua Meme São pessoas Que são muito Preenchidas Por si mesmas São pessoas Que Com a linguagem Do jovem Vassalo Com a sua banda Se acham A Hillary Passa a impressão De que ela Se acha Eu fiz questão De ver Bem perto Da televisão Quando ela falava E isso Isso que o Jacob Falou depois Eu só ouvi depois Quando ouvi a entrevista Com Camila É claro Ela tem Uma fisionomia Um porte Se veste Como uma nobre Antiga Aquelas diversagens Um tipo Maria Antonieta Exagerando um pouco Que era a mulher Do rei Luiz XVI Que foi Com ele Decapitada E hoje E aí Eu concordo Com o Jacob Pinheiro Gold Agradeço O fato Dele está me dando Uma argumentação Para Inclusive Argumentar Em relação A política mundial Existe uma voga Mundial E a expressão É dele É pelas Pessoas Pelos indivíduos Pelos candidatos Pelos líderes Mais genuínos É a palavra Que ele usou Trump É O Trump É Racista É Machista É Cafajeste E ele É Fala Disse O Jacob Pinheiro Goldberg Como um Caminhoneiro Fala Ele Ao contrário Da Hillary Que Contém As suas emoções Num código De cânones Sociais De conveniências Sociais O Trump Fala O que a emoção Ele põe a emoção Para fora Essa expressão Também é do Psicanalista Então É O O Caminhoneiro O Trabalhador Desempregado Do cinturão Da ferrugem Lá dos Estados De Minnesota Que ficou ali No centro Do mapa Dos Estados Unidos Eles se sentem Representados Pelo Cafajeste Pelo Machista Pelo Cafajeste Donald Trump Né Então Eu Hoje Quando eu Coloquei O meu Comentário Do Estadão No ar No blog Eu usei o título Sozinho Na cabine Por que eu usei esse título? Pelo seguinte Porque hoje Você é muito cercado Você fala qualquer coisa em casa Que não é simpático A sua mulher já O repreende Você vai pro Bato Machope Com os amigos Os seus amigos Ficam Te fazendo troça de você Por qualquer comentário Menos inteligente E talentoso Que você faça Você vai pro trabalho O chefe te reprime Se você fala Algum palavrão Você vai pra igreja E o padre reclama Aí você chega Diante de uma cabine Pra votar Ela é indevassável Ela não tem A turma do celular Ela não tem rede social O cara tá só ele E Deus Mas como Deus Não fala Ele ouve Mas não fala O cara chuta O balde O cara chuta É O balde de tinta Espalha tinta Pra todo lado Aí o cara Faz aquilo tudo Vota no Trump Por toda a grosseria Que o Trump Representa também Pelo humor Existe um Como disse também O Jacob Muito de humor Nas manifestações Eleitorais Ele faz uma piada E sobretudo Como eu disse Hoje de manhã Eu fiquei entre nove E dez horas Também comentando Ele deu um chute Nas conveniências sociais E no Politicamente Correto Isso explica também Muita gente Que ficou em silêncio Lá nos Estados Unidos Não falou da sua opinião Mas provavelmente Ali na hora da urna De votar Votou naquilo Que é o politicamente Incorreto A decisão de votar É sempre tomada na urna É Em qualquer lugar Nos Estados Unidos E na Constituição Na hora do voto É sempre tomada Na hora do voto Também em qualquer lugar Do mundo Quando você responde A um pesquisador Você não responde O que você vai fazer Necessariamente Hoje quando tinha Muita gente reclamando Das pesquisas E dos jornais Americanos A respeito Das previsões erradas Que elegeram Hillary E na verdade Quem se elegeu Foi Donald Trump Eu me lembrei Da eleição Do Jânio Quadros Contra o Fernando Henrique Que a data folha Deu o Fernando Henrique Como vitorioso Por quê? Porque as pessoas Tinham vergonha De dizer O pesquisador Da data folha Que votariam no Jânio E não no Fernando Henrique O Fernando Henrique era chique A Hillary é chique Como o Fernando Henrique O Trump é grosso Como o Jânio É espontâneo Como o Jânio Então me lembrei Desse exemplo Para justificar O que você falou Hillary É da classe dirigente Como o Trump O Trump é milionário E segundo A Camila Turins Que falou aqui A Camila é muito informada Sobre esse negócio De fortuna Lá em Nova York A Hillary E o Clinton São quase tão ricos Ou se não forem Mais ricos do que ele Mas eu queria aproveitar Mais um Aproveitando que ainda Tem um tempinho de nada Ah não Vamos conversar mais Para aproveitar Um raciocínio que eu achei brilhante Como todos Do Jacob E o Goldman Em que ele diz que hoje Nesse mundo Bipolar Politicamente reprimido Porque Politicamente correto A expressão certa Seria politicamente reprimido Esse mundo Desculpe Multipolar Os americanos Eles gostam Daquele mundo bipolar Em que eles Eram uma das potências E eles perderam isso E tem o aspecto Do macho americano O macho americano Está se sentindo ameaçado Pelas conquistas Que a mulher teve Então eu não estou aqui Defendendo o machismo Ao contrário O macho americano Vai ter que aprender A conviver com isso Na próxima eleição Quem sabe ganha Michelle Obama Não é isso? Quer dizer Nós no Brasil Já elegemos aqui a Dilma Agora O macho americano Fica muito incomodado Com essa coisa Esse papel Que é legítimo Da emancipação feminina E ao votar No machista Trump Ele vota também Contra as mulheres Que ele conhece Que subiram na vida Alguma chefe Que o perseguia E tal Agora para completar Eu gostaria de falar Num assunto Que é o seguinte Eu hoje de manhã Não usei essa expressão Mas eu vou tomar Uma emprestada Do Jacó Meu amigo Jacó Que é a expressão Às vezes tem expressão Em inglês Que não dá para traduzir E essa é uma Wishful thinking Ou seja Eu queria pensar Com esperança Ou seja Você adapta A análise Que você vai fazer A esperança Que você tem De que alguma coisa Aconteça E então As pessoas Ditas liberais De centro-esquerda Do mundo inteiro Inclusive do Brasil Essas pessoas Tendem As pessoas que frequentam Aqui a redação No jornal Que escrevem No jornal Que falam Aqui na rádio A Camila Turins Que eu Todos nós Somos pequenos Burgueses Metidos a intelectuais E aí nós achamos Que não tinha como Tirar essa Da Hillary Então hoje Eu vi Por exemplo Que somente O Los Angeles Times Acertou Na imprensa americana O New York Times Quebrou a cara Todo mundo Quebrou a cara Menos Los Angeles Times Que tinha uma pesquisa Que era mais real Eu não sei que tipo De metodologia Eles usaram O que eu sei Por exemplo A data folha O Ibope Já aperfeiçoaram Aquela história Que aconteceu Na eleição Do Jânio Verso Fernando Henrique Do cara ter vergonha E não expressar Então eles já Fazem as perguntas Para diblar isso Mas não conseguem Diblar totalmente O cara do Los Angeles Times Conseguiu Agora De um modo geral As pesquisas É É muita enganação Eu nunca acreditei Em pesquisa Em eleição americana Eu quero saber Como é que eles fazem Eles podem até prever A votação popular Até que chegaram Realmente perto dela Agora Prever como é que vai se comportar Estado por Estado É muito trabalho De qualquer maneira Eu quero dizer Que o leitor O ouvinte O telespectador Foram muito enganados Ao longo desse Desse noticiário E eu me penitenci Porque eu também Pertenço a essa elite Pensante Que vendeu Uma vitória Que parecia garantida Para Hillary Mas o Michael Moore Em julho Previu isso que aconteceu E o Jacob Explicou isso aqui Com a clareza Que você Realmente devia Todo mundo escrever Aqui para a Rádio Estadão E pedir a gravação Da entrevista Com a nossa companheira A nossa colega A nossa Filósofa do paraíso Camila Tulinski Mas eu me comprometo Em 15 minutos Conta agora Em 15 minutos Essa entrevista Estará no nosso site Da Rádio Estadão Anota o endereço Radio.estadão.com.br Amplie o seu olhar Sobre esse resultado Da eleição americana Isso é o ponto de vista Do nosso grande doutor Em psicologia Em psicanálise O Jacob Goldberg Mais alguma coisa Eu queria agora Um presente especial Para os nossos ouvintes Voltar a ouvir Maria Jackson Uma indicação De outro gênio Da crítica musical Popular brasileira Um cara De uma mente Semelhante A do Jacob Goldberg José Eduardo Homem de Melo Zusa O homem que tem Música Nas veias Mariah Jackson Não choveu? Choveu Camila? Não choveu Não choveu não E é quatro Três Dois Um E em pé Um 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 Um